Aê, boa danada! Gago cantou, joguei na cama Seu cavalo e brincando piada Cavalo no povo, bom de quisada Gostoso não te apanhar Vou na saudade batir no pé Viva difícil de segurar Vou lá correndo ver o meu amor Já não me acha, beba com você A noite inteira com você é muito bom Agarradinho com você é muito bom A noite inteira com você é muito bom Agarradinho com você é muito bom Agarradinho com você é muito bom Eu sou peão e com muito orgulho Gosto mesmo é de aboiar Na vaquejada sou campeão Os rebeldes são nem ganhar Vou na saudade batir no pé Viva difícil de segurar Vou lá correndo ver o meu amor Já não me acha, beba com você Ah, e aí? Tu vai vim com esse ponto A noite inteira com você é muito bom Tu vai vim com esse ponto Agarradinho com você é muito bom Vai vim com esse ponto A noite inteira que você é muito bom Vai vir esse pouco bom Agarradinho que você é muito bom Vai! Sim, ou não é essa forma? Eu sou pião com muito orgulho Gosto mesmo é de agoiar Na vaquejada sou eu campeão No meu peito se não tem ganhar Quando a saudade bate no peito Fica difícil de segurar Vou lá correndo ver o meu amor Pra namorar, chamei, capa, vou te dar Oi, vai vir esse pouco bom A noite inteira que você é muito bom Tu vai vir esse pouco bom Agarradinho que você é muito bom Tu vai vir esse pouco bom A noite inteira que você é muito bom Tu vai vir esse pouco bom Agarradinho que você é muito bom Vai! Oh, forró, vô, vô! É isso aí!